Hoje, um resumo de um livro que pode fazer a diferença nas suas vendas. Com ele, você vai entender por que o processo é emocional e não racional. Fala pessoal, a Cássio da Nira Consultoria e no vídeo de hoje falaremos do livro Vendamente e não ao cliente, de Jürgen Clark. Quando se fala na neurociência, nosso objetivo como vendedores é vender mais e, logicamente, falar menos. E o livro, ele nos traz essa possibilidade de a gente falar menos e conhecer muito mais o cliente e, principalmente, como funciona o cérebro do cliente. E isso é uma coisa que a gente vai conseguir chegar em mais pessoas tendo palavras e conexões mais assertivas. Segundo o autor, nós possuímos três cérebros e esses três cérebros fazem toda a diferença na hora das vendas. O primeiro cérebro, cérebro reptiliano, ele é ligado com as nossas funções básicas de sobrevivência. O segundo cérebro, sistema límbico ou o cérebro límbico, como ele chama, é ligado às nossas emoções. E o terceiro cérebro, que seria o cérebro córtex. Nele, são as atividades racionais ligadas à parte da venda. Dentro do cérebro, como que você poderia enxergar as ativações? Teria que ter uma ferramenta que ajudasse ele a compreender isso. E a ferramenta que ele possui se chama um capacete quasar. Essa foi uma tecnologia desenvolvida pelo exército americano e a empresa do Jurgen Clark acabou comprando os direitos e esse capacete para poder estar vendo as ativações do cérebro. E esse capacete, ele demonstra exatamente aonde que o teu cérebro está sendo ativado. E se você sabe onde o seu cérebro está sendo ativado, você consegue exatamente falar coisas que o cérebro gosta de ouvir. E ele começa, digamos, dar uma chacoalhada nas pessoas, demonstrando como que seria uma venda normal, apresentando qualidade, enfim, várias outras coisas. E falando exatamente o que o cérebro gostaria de ouvir, se assim, ou daqui a pouco comprove que o cérebro também pode ouvir. Então, dentro desse objetivo de chacoalhar as pessoas, ele meio que põe por terra muitos argumentos relacionados às vendas e ele demonstra efetivamente, através da ciência, como que você pode estar vendendo também. Mas e aí, como que eu vou conseguir ativar o cérebro para poder realizar essas vendas? Através das palavras. Dependendo as palavras e como que você vai se portar com o cliente, você vai ter essa ativação específica. Tem palavras corretas que você pode estar utilizando e nisso vai realizar a ativação dentro da tua cabeça, dentro da tua cultura, dentro de várias variáveis. Isso vai ativar dentro de você a vontade de comprar ou não. Então, segundo o autor, mais de 85% do nosso cérebro ou das vendas é ligado a fatores emocionais. Apenas 15% é o fator racional. Então, quando eu te apresento um produto e serviço, você mesmo já está se convencendo do porquê que você tem que ter aquele produto ou aquele serviço. Um exemplo prático que você pode aproveitar em relação ao livro, se você vai apresentar o teu produto e serviço, quando você vai falar disso, você tem que usar exemplos reais. Pessoas que já utilizaram, pessoas que te conhecem, pessoas que são do seu vínculo e que podem estar falando bem do seu produto. Então, o cérebro é muito adaptável a ouvir histórias e histórias que façam sentido. Se você conseguir conectar essa história com o produto ou serviço que você está vendendo, a tua chance de êxito é muito maior. Agora, ainda utilizando o exemplo do livro, coisas que você nunca deve fazer como vendedor. O vendedor chegar e só apresentar dados técnicos. Você quer vender uma torneira e aí você vai falar do que foi produzida a torneira, como que é a composição do material, enfim. E você esquecer simplesmente como esse produto ou serviço vai se adequar com o seu cliente, como que vai resolver a dor do seu cliente, como que você vai impactar positivamente no seu cliente, para daí sim ele está adquirindo o seu produto e serviço. Você se achar superior ao seu cliente. Nós temos que ter o nosso fator de humildade em dia e você nunca sabe com quem você está conversando às vezes. Por mais que você fez a tua pesquisa relacionada ao seu cliente, você já chegar com aquele pré-julgamento da pessoa. E esse é um grande erro que o cérebro destrói qualquer possibilidade de negócio e de vendas. Então, isso é uma coisa que você tem que ter e você tem que se colocar equiparado com a pessoa que você vai negociar o seu produto ou serviço. Esse livro, sim, ele é altamente recomendado, aonde ele tem 20 dicas práticas para você estar utilizando na tua venda. É a ciência e o cérebro sendo estudado que pode facilitar a sua vida como um vendedor. Gostou do resumo desse livro? Eu tenho certeza que sim. Esse é um livro que pode fazer muito a diferença nas suas vendas. Se você quiser adquirir, aqui embaixo tem o link na descrição do site da Amazon e você pode ir direto, comprar ele, estudar, traçar suas estratégias dependendo do seu produto e serviço. E eu sei ou espero que ele faça muita diferença nas suas vendas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.